Olha só, nesse momento estão chegando as autoridades aqui que vieram visitar Caxias ao tempo em que também vieram acompanhar os trabalhos aqui, entrega, entrega das obras e começando aqui pelo Hospital Infantil, prefeito Padre Gentil, vice-governador governador em exercício Carlos Brandão Vai no ônibus, vai no ônibus, vai no ônibus o prefeito Padre Gentil, além de outros prefeitos que estão também participando aqui na cidade de Caxias Olha só, aqui prefeito Francisco Najib, hoje também em Caxias Como é que é que está prestigiando momentos e inaugurações na cidade? Um momento feliz aqui, participar junto com todos os caxienses nesse momento importante inaugurações de hospitais, dezenas e centenas de obras para esse benefício da população Parabéns Caxias, parabéns ao Fábio Gentil, esse grande prefeito aí que tem sido um grande parceiro de Codó também É isso, Francisco Najib, prefeito de Codó ao tempo em que todos adentram o Hospital Municipal Infantil do município